Música A agricultura média começa com uma informação muito importante para quem opera no mercado de soja no país. O Brasil, de acordo com todas as instituições privadas e públicas, elas têm mostrado que o país realmente deve ter uma safra recorde. As previsões de produção, elas têm uma variável que vão de 104 milhões até, olha, 107 milhões de toneladas sendo produzidas no país. De acordo com a Conab, por exemplo, a produção de grãos vai ultrapassar a marca de 105 milhões de toneladas, acima 1,5 milhão de toneladas daquilo que o Departamento Norte-Americano estimou também nesse mês de fevereiro. Em relação ao complexo soja, chama atenção os números. Os números do complexo soja de produção, que é aquilo que terá de resultado da safra, de grãos e daí do esmagamento que vai gerar farelo de soja e óleo de soja, chega a um número de 147 milhões e 30 mil toneladas. Se nós considerarmos a demanda total, portanto, o que será exportado e o que será consumido também de grão de soja, farelo e óleo, vamos chegar ao número de 146 milhões e 820 mil toneladas. Esses números, por si só, mostram uma diferença bem pequena em relação àquilo que será produzido e o que será demandado. E aí, se desconsiderarmos o que tem de estoque de passagem da 1516 para 1617, chegamos mais uma vez a uma safra recorde, porém extremamente ajustada. É o que a Agricultura BR mostra, a partir de agora, mostra essa relação do complexo soja em relação à sua oferta e demanda. Vamos começar, então, pela oferta à produção brasileira do complexo soja, sempre lembrando que é grão, óleo e farelo somado. Temos aqui na tela esse primeiro gráfico que mostra essa situação de acordo com a Conab. A temporada 12-13 teve uma produção nacional de 115 milhões e 640 mil toneladas. A 13-14, 120 milhões e 540 mil toneladas do complexo soja. A temporada 14-15, a soma de óleo, farelo e grão chegou a 134 milhões e 430 mil toneladas. A 15-16 teve um recuo, é a única que apresenta recuo aqui, por conta da quebra da safra da soja, né? Teve uma ligeira quebra no ano passado. Recuou para 134 milhões e 210 mil toneladas. Já a temporada 16-17 tem uma estimativa de chegar a 147 milhões e 30 mil toneladas. É um número bastante elevado em relação àquilo que acontecia nas temporadas anteriores. Evidente, o Brasil pode bater esse recorde na visão da Conab. 105 milhões e 520 mil toneladas é muita soja que o Brasil pode vir a produzir. Mas se por um lado a produção é muito elevada, por outro, a demanda também é. E a demanda elevada, ela vai garantindo que essa situação, esse equilíbrio entre aquilo que é produzido no país e o que será consumido ou exportado se mantém. No país, continua tendo essa relação, o que é fundamental para os negócios. Vamos ver agora como é que fica a demanda total. Portanto, os dados que nós vamos mostrar agora, nesse próximo gráfico, é a soma de consumo com exportações. E aí eles ficam muito próximos à produção nacional. Observe, na situação de demanda total, o Brasil na temporada 12-13 demandou 116 milhões e 70 mil toneladas de soja. A 13-14, uma demanda total de 121 milhões e 620 mil toneladas da oleaginosa. Temporada 14-15, 135 milhões e 100 mil toneladas da oleaginosa, soja, grão de soja, óleo e também o farelo. Temporada 15-16, também teve recuo, assim como produção, 132 milhões e 660 mil toneladas. E a 16-17, chega a 146 milhões e 820 mil toneladas do complexo soja. Portanto, aqui, um dado muito interessante, porque você tem a distância entre 147 milhões e 30 mil toneladas, que é a produção total do complexo soja, para esses 146 milhões e 820 mil toneladas. Aí nós temos uma relação de 220 mil toneladas entre o que será produzido no complexo soja com o que será demandado. Uma diferença muito pequena para uma safra brasileira de grão de soja, acima de 105 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. Agora que você já viu como é que fica essa relação do que será ofertado e também demandado, vamos ver agora de maneira distinta, separada, a exportação brasileira estimada e também o consumo interno. Ambos crescem na temporada 16-17. Observe aqui os dados, nós temos aqui as exportações para o complexo soja, temporada 12-13, 57 milhões e 480 mil toneladas. 13-14, demanda por exportação do complexo em 60 milhões e 700 mil toneladas. Temporada 14-15, 70 milhões e 800 mil toneladas do complexo soja. 15-16 chegou a 67 milhões e 80 mil toneladas. E a 16-17 pode chegar a 76 milhões e 520 mil toneladas. Lembrando que apenas da exportação de grão de soja deve ultrapassar a marca de 59 milhões de toneladas da oleaginosa. Mas se você tem uma exportação forte, a demanda interna também, ela vem em alta na temporada 16-17. É a soja utilizada para o esmagamento no Brasil e para a produção também dos produtos. Vamos ver agora como é que fica então demanda interna. Demanda interna nacional tem essa relação aqui. Temporada 12-13, 58 milhões e 590 mil toneladas. A 13-14, 60 milhões e 920 mil. 14-15, complexo soja consumiu internamente 64 milhões e 300 mil toneladas. 15-16, 65 milhões e 580 mil toneladas. E a 16-17 pode chegar a 70 milhões e 300 mil toneladas. Então nessa relação da soma do consumo interno com as exportações, chegamos aos 146 milhões e 820 mil toneladas do complexo soja, contra uma oferta de 147 milhões e 30 mil toneladas. Em resumo, apesar da produção recorde dessa temporada, o quadro continua bastante ajustado para o Brasil quando falamos de soja ou do complexo soja. Só neste mês de fevereiro o Brasil pode enviar ao exterior um volume entre 6 a 7 milhões de toneladas de soja. Isso é o que estimam as empresas e entidades ligadas ao setor, tomando como base a movimentação dos navios nos portos brasileiros. Veja comigo na sua tela que a consultoria AG Resource estima que no mês de fevereiro, a gente pode voltar aqui para a tela, esse aí é um outro dado que já já a gente comenta, a gente está falando a respeito agora da expectativa de embarques de soja pelo Brasil nesse mês de fevereiro. Olha, elas variam entre 6 a 7 milhões de toneladas. Como eu dizia, a consultoria AG Resource estima um volume de 7 milhões de toneladas, tomando como base os navios que já se encontram atracados nos portos e também aqueles programados para chegar na costa brasileira. Já uma apuração feita pela produção da Agricultura BR mostra um volume de 6 milhões de toneladas, considerando o line-up, a fila dos navios que esperam carregar essa soja. Portanto, entre 6 e 7 milhões, independente disso, um volume muito grandioso, que se for confirmado, vai ser o maior embarque de soja do Brasil para um mês de fevereiro. Até o momento, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil já enviou ao exterior um pouco menos de 1 milhão de toneladas, mas o volume já supera o mês de janeiro como um todo. Agora sim, a gente vai acompanhar os gráficos da Secretaria de Comércio Exterior, que mostra-se situação de volume, preço médio e também de receita gerada com os embarques de soja pelo Brasil. A gente começa falando sobre a receita gerada com os embarques. A gente traz os números aqui para você em relação a fevereiro de 2017, fevereiro, janeiro do ano passado e também os dados atuais. A gente pode voltar aqui para o estúdio, a gente vai consertar os gráficos aqui e já já passar todos os dados para você. Mas a informação que fica é de que o Brasil tem sido muito requisitado no cenário internacional, no que diz respeito à compra da soja. A expectativa é muito elevada e o preço médio pago pelo produto também está bem competitivo. Daí a situação de soja em relação aos embarques, embarques de soja chegando a 982 mil toneladas, com um faturamento. O faturamento para o mês de fevereiro já supera o mês de janeiro de 2017. 7 de janeiro de 2017, com 397 milhões de dólares, conta 364 milhões do mês de fevereiro. A expectativa é que chegue a pelo menos 6 e já quase 1 milhão de toneladas em 8 dias úteis. É o que mostra a Secretaria de Comércio Exterior. E agora vamos saber como é que vem a situação climática para colheita no campo. Isso porque para ter esse volume todo de soja que nós estamos comentando, precisa que o clima colabore bastante. E o fato é que os operadores de mercado internacionais têm ficado muito de olho na situação que vem ocorrendo, principalmente no Mato Grosso, onde chuvas mais intensas têm atrapalhado a atividade de colheita. Isso não é uma exclusividade matogrossense. No Mato Grosso do Sul também ocorrem chuvas mais fortes, inclusive chegou até 10% de colheita até essa última terça-feira no Mato Grosso do Sul. Entretanto, poderia ter sido muito melhor caso a chuva não tivesse atrapalhado. Você vai conferir agora como é que fica a previsão do tempo para os principais estados produtores de soja. E quem traz as informações é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Os últimos dias têm sido marcados por chuva intensa sobre o estado matogrossense, mas o grande destaque para os próximos períodos é a diminuição dos temporais em algumas áreas do estado. Há previsão ainda de continuidade da chuva, só que não com volume tão expressivo como nos últimos dias. É normal nesta época do ano chover bastante em Mato Grosso. A média gira em torno de 300 milímetros sobre o estado, só que normalmente essa chuva é bem distribuída ao longo do mês. O que a gente teve nos últimos dias foi um alto volume em um curto período de tempo e, por isso, tantos transtornos em algumas cidades, como no caso de Campo Novo do Parecís. A gente observa que neste mapa de chuva registrada agora para o mês de fevereiro, de uma forma geral, a chuva já ultrapassa 130 milímetros em praticamente todas as regiões. Mas em algumas áreas pontuais, o volume até dobra. Em algumas áreas, principalmente nestas áreas mais escuras do mapa, o volume ultrapassa 300 milímetros, chega até 400 milímetros aqui no nordeste matogrossense. E no caso de Campo Novo do Parecís, o volume também já ultrapassou os 400 milímetros só nesta primeira metade do mês de fevereiro. Então, uma chuva já acima do normal para a época do ano. Agora, o índice de umidade no solo ultrapassa os 90%, chega até 100% em quase todas as áreas produtoras. Em toda esta área rosa do mapa, o solo está bastante saturado. Agora, para os próximos dias, ainda tem risco de algumas pancadas fortes de chuva, principalmente nestas áreas mais escuras. Mas, de uma forma geral, as instabilidades mais persistentes devem ficar concentradas no extremo norte matogrossense. Mas a gente observa aqui no mapa que o volume de água agora para os próximos dias já não será tão expressivo. Deve variar de 30 a 50 milímetros. Especialmente agora, entre a sexta-feira e o final de semana, diminui o risco para a invernada. As pancadas de chuva já devem ocorrer alternadas com períodos maiores de tempo seco, com sol e, por isso, também a temperatura volta a subir. A máxima deve ultrapassar os 30 graus em boa parte das regiões até o dia 19, agora do mês de fevereiro. Então, com maiores períodos de sol, temperaturas mais elevadas, isso ajuda a secar um pouco mais a soja e favorece também o avanço das atividades de colheita. Não só da soja, mas também do plantio do milho segundo a safra. No decorrer do segundo período, entre os dias 20 e 24, agora do mês de fevereiro, há previsão ainda para uma chuva um pouco mais expressiva aqui no noroeste do estado, onde ainda alguns momentos podem ter dificuldade para o plantio do milho e a colheita da soja por causa da chuva ainda forte em alguns momentos. Mas, em grande parte do estado, a gente observa que até pelo menos o dia 24, agora de fevereiro, são esperadas apenas pancadas isoladas e alternadas com período de melhoria. Mais uma vez, neste período, a previsão é de tempo bastante abafado, especialmente na metade sul e leste, então, indicando que teremos períodos de sol. Apenas no noroeste do estado é que a chuva pode vir com um pouco mais de intensidade e aí diminui um pouco o calor nesta região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E os operadores de mercado de Chicago têm refletido nos seus negócios, inclusive na pressão que têm exercido nos últimos pregões na Bolsa Norte-Americana, essa questão aqui do Brasil e da América do Sul em relação à sua super safra. Em relação ao clima, evidentemente eles sabem que tem chovido bastante em algumas regiões do Brasil, principalmente a principal região produtora ou estado produtor, que é o Mato Grosso, e isso tem travado em vários momentos a colheita da soja. Mas o fato é que o desenvolvimento da oleaginosa em Mato Grosso segue com a tranquilidade de sempre. Não tem nada muito fora do comum no Mato Grosso em relação ao clima. São esperadas essa situação de chuvas mais fortes durante esse mês, que é exatamente quando tem um grande andamento da colheita matogrossense de soja. Nós vamos conferir agora como é que a Conab tem apontado esses números para o estado do Mato Grosso em relação à produção e também produtividade. Vamos ver então os dados aqui, começando pela produção de soja no Mato Grosso. São dados da Conab. Temporada 15-16, produziu 26 milhões e 30 mil toneladas da oleaginosa. Na 16-17, 30 milhões e 340 mil toneladas de soja. Essa foi a situação de produção estimada para 16-17, o que produziu na temporada passada. Produtividade deve ser maior. Vou mostrar agora a produtividade média no Mato Grosso. Essa produtividade média mostra o que o Mato Grosso inteiro deve produzir em relação à sua média de produtividade. Entretanto, tem regiões, municípios que têm produtividade muito melhor. Mas vamos começar aqui pela produtividade matogrossense. Produtividade média 15-16 foi de 47,46 sacas. A safra foi, de fato, prejudicada pelo fator climático na temporada passada. 16-17 chegando com uma média de 54,61 sacas por hectare. Mas essa é uma média. Olha só, ainda na edição de hoje, eu vou mostrar os números do Sindicato Rural de Sorriso. Um grande abraço para o produtor rural de Sorriso. Mas os números do Sindicato Rural de Sorriso, que foram apresentados ontem, dão conta de uma média de produtividade de 57,5%. E por lá a colheita está bem adiantada. Sorriso com colheita em 80,75%. Daqui a pouco eu dou os dados com todos os detalhes. Mas 80,75% de colheita no município de Sorriso, de acordo com o Sindicato Rural. Produtividade média de 57,5%. Vê que destoa da média mato-grossense, mas a média do Estado é uma situação que aí Sorriso, vindo com uma produtividade muito maior, é o que mostra os números do Sindicato, que ainda hoje você vê na Agricultura BR. Mas esses dados aqui, de uma boa produtividade, de uma safra recorde no Brasil e principalmente no principal Estado produtor do país, são os elementos que os operadores de mercado têm usado também, evidentemente, para tecer pressão ao mercado. Essa pressão ao mercado, ela ocorre para, até tendo uma tentativa de contenção de valores, até porque o mercado internacional está de olho, é na América do Sul mesmo, principalmente no Brasil. Vamos ver como é que vem Chicago. Chicago tem essa situação agora, na última semana. Observe que os contratos de mais curto prazo, contratos de mais curto prazo, andou dessa maneira na última semana. Então, portanto, do dia 8 de fevereiro até o dia 14, nesta última terça-feira. No dia 8 de fevereiro, valor de US$ 10,57 por bucho. No dia 9 de fevereiro, recuou a US$ 10,49. Observe que é uma gangorra, o contrato de março aqui, de mais curto prazo, ele vem sofrendo fortes pressões e recuperações também intensas. No dia 8, 10,57, dia 9 cai para US$ 10,49, perde US$ 800 de uma vez só, de um dia para outro. Já no dia 10, recupera essa margem, ganha US$ 900 de um dia só. No dia 13, tem uma certa realização de, como colocar dessa maneira, realização de lucros, recua pouco a US$ 10,54. Nesta última terça-feira, caiu bastante, veio para US$ 10,45 por bucho. Aí perde novamente US$ 900 por bucho. situação do contrato de mais curto prazo lá na Bolsa de Chicago. Para mostrar para o produtor rural aqui no Brasil o quanto que vem essa situação é bastante flexível em relação aos valores pagos ou os contratos feitos lá na Bolsa de Chicago. Chicago que hoje apresentava mais uma vez volume de queda. Vamos saber como é que vem Chicago agora. Chicago com recuo mais uma vez. Observe que aqueles R$ 10,45 ficam para trás. agora estão em US$ 10,42. Posição de março de curto prazo. A de mais curto prazo vem com queda de 0,28% a US$ 10,42 por bucho. Maio perde 0,30%. Posição negociada a US$ 10,52. Posição de julho recuo de 0,32% a US$ 10,61 por bucho. Agosto, 0,25% de queda a US$ 10,60 por bucho. Então, mais uma vez, movimento de queda para soja na Bolsa de Chicago. Os operadores de olho na América do Sul sabem que aqui a coisa vai andando, a colheita vai se desenvolvendo, mesmo com chuvas mais fortes. Além disso, mapeamento, a situação de previsão de chuvas para o Brasil aponta para uma redução, o que deve fazer com que tenha avanço na colheita. O dólar comercial no Brasil tem sido colocado para baixo pelos investidores que estão de olho no cenário político do país, que passam a imagem de estar colocando ordem na casa e também diante da expectativa de entrada de recursos do exterior. Nesta terça-feira, o dólar comercial fechou a R$ 3,09 no país, foi a menor cotação desde julho de 2015. O Banco Central, na tentativa de conter essa queda do dólar, realizou venda futura da moeda norte-americana na tentativa, portanto, de fazer com que a moeda se estabilizasse. A gente acompanha na tela agora quais foram os fechamentos do dólar comercial no Brasil nos últimos dias e a gente vê a tendência de queda acontecendo. Veja que no dia 8 de fevereiro a moeda fechava R$ 3,12, no dia 9 a R$ 3,13 e no dia 10 a R$ 3,10. No dia 13 de fevereiro fechava R$ 3,11 e nesta última terça-feira, R$ 14,00, vindo a R$ 3,09. Apesar do recuo, a gente vê, é claro, uma certa estabilidade acontecendo justamente por esses leilões realizados pelo Banco Central para conter a queda da moeda aqui no Brasil. Hoje mais cedo o dólar voltava a cair, chegava a encostar nos R$ 3,07 mais cedo. Vamos acompanhar como está a cotação neste momento do dólar comercial. Vem a R$ 3,08 com queda em relação a ontem. A queda no momento é de 0,54%. O mercado aqui no Brasil fica também atento às questões externas, em especial as dos Estados Unidos. Ontem, a principal liderança do Banco Central do país anunciou que deve haver novo aumento na taxa de juros do país, que pode voltar a rever toda uma situação para o câmbio aqui no Brasil. Ainda assim, o Banco Central continua fazendo nesta quarta-feira novos leilões de venda futura da moeda norte-americana para continuar tentando estabilizar a queda do dólar frente ao real. Ainda assim, o Banco Central do país. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial desta edição. Continue com a gente, participe do programa, mandando a sua sugestão, dúvida para a gente através do WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, é o 67996562266. Daqui a pouco na Agricultura BR você vai ver os dados de produtividade de milho no Mato Grosso, usamos como exemplo, mostrando a forte recuperação entre a temporada passada e a temporada 16-17. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Eco Tex. Eco Pontes. Você jamais ficará isolado. Ligue para 18-2101-6199 ou acesse ecopontes.com.br Vem aí uma excelente oportunidade para seus negócios. Leilão virtual de corte vitrine e leilões. Oferta de vacas paridas, bois, bezerros e bezerras. Dia 15 de fevereiro às 8h30 da noite. Mais uma seleção que vale a pena você conferir. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte vitrine e leilões. Dia 15 de fevereiro às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente começa esse bloco falando sobre a previsão do tempo para aquele produtor que se planeja fazer o plantio do milho safrinha ou aquele que já está com as lavouras no campo. O clima, por enquanto, tem favorecido o plantio na maior parte produtora do Brasil com as chuvas que acontecem e garantem um bom resultado no campo. A preocupação dos produtores, no entanto, é de que essas chuvas cheguem ao fim. Se você se lembra bem, produtor no ano passado, foi justamente no início do outono que a seca chegou com mais força no Brasil e causou toda aquela perda de produtividade, resultando em uma quebra de safra a nível nacional. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como que o clima deve se desenrolar nos próximos meses para o plantio do milho safrinha. Vamos ver. Sobre o centro-oeste do Brasil, de uma forma geral, tem chovido bem grande parte das áreas produtoras de milho, segundo a safra. No entanto, é a chuva em excesso que tem provocado alguns problemas pontuais e também tem atrapalhado as atividades no campo, especialmente o avanço do plantio, que já está atrasado. Grande parte do estado de Mato Grosso e de Goiás estão com o solo saturado. O índice de umidade no solo chega a 100%. A mesma condição é observada aqui no leste de Mato Grosso do Sul. No centro-oeste de Mato Grosso do Sul é que a situação é crítica. Não tem chovido de forma regular e o índice de umidade no solo ainda está abaixo dos 10% em algumas áreas. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de chuva em quase todo o centro-oeste, só que ainda com maiores volumes aqui sobre o noroeste e Mato Grossense, onde a chuva ainda pode vir com forte intensidade, atrapalhando as atividades no campo. Nas demais agiões, as pancadas já serão um pouco mais irregulares e tendem a ocorrer alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Teremos maiores períodos de sol e isso vai beneficiar as atividades no campo, especialmente o avanço do plantio do milho, segundo a safra. Em Mato Grosso do Sul é que a situação segue um pouco mais crítica, porque apesar da previsão de alguns episódios de chuva, são pancadas muito isoladas de baixos acumulados que não resolvem a situação crítica das áreas mais secas. E também teremos altas temperaturas no estado, o que ainda deixa o solo cada vez mais seco. Os índices de umidade no solo, então, não conseguem se recuperar sobre essa região. Durante o segundo período, entre 20 e 24, agora de fevereiro, a chuva continua abrangente sobre o centro-oeste, mas ainda com volumes mais expressivos no noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, as pancadas serão isoladas e de baixos volumes acumulados. Então, mantém a umidade no solo nas áreas que já estão mais encharcadas, mas não são suficientes para recuperar os índices baixos no oeste de Mato Grosso do Sul. Até pelo menos no dia 1º do mês de março, a situação não muda muito. Chove sobre boa parte do centro-oeste, mas os maiores volumes seguem concentrados, principalmente no norte e noroeste de Mato Grosso. Em relação à safra do ano passado, as expectativas neste ano são melhores. Enquanto no ano passado tínhamos a transição de um auninho forte para uma neutralidade climática, e isso atrapalhou muito as chuvas, ocasionando um corte mais cedo do que o previsto, neste ano estamos entrando numa neutralidade, mas viemos de um resfriamento, né, que indicava um laninha de fraca intensidade. Então, o padrão climático é diferente e as chuvas devem se estender um pouco mais durante o outono, então garantindo mais umidade no solo para o bom desenvolvimento das lavouras de milho segundo a safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Informações importantes em relação a como fica essa questão climática, tanto para quem está fazendo a colheita da soja, quanto também plantio do milho em segunda safra. Um milho de segunda safra que deve garantir ao país, se tudo der certo, no desenvolvimento das lavouras nesta temporada, deve trazer para o país seguramente a maior safra de milho de toda a história. Uma safra que vai sendo estimada entre os órgãos oficiais, entre 86 milhões até mais de 87 milhões de toneladas, caso do Departamento Americano e também da Conab aqui no Brasil. Mas é importante lembrar também que há consultorias privadas que estimam a produção de milho no Brasil acima de 90 milhões de toneladas, um cenário ainda pior do que aquele que você que acompanha a Agricultura BR já sabe. Muita pressão de preços sobre a realidade brasileira para os preços pagos aos produtores rurais, caso tenhamos uma produção tão cheia assim, e no caso principalmente dos números da Conab, não se tenha uma revisão em relação à demanda interna e também, claro, as exportações. Por que eu falo dessa relação? Porque o Departamento Americano também estima uma safra muito grande no Brasil, 86 milhões e 500 mil toneladas. A questão é que eles colocam a nossa exportação em 28 milhões de toneladas, e isso faz muita diferença. Nessa semana, a Agricultura BR já mostrou que a distância entre Conab e Departamento Norte-Americano é a Conab colocar, de certo modo, 7 milhões e 400 mil toneladas de milho a mais no Brasil. E aí, isso faz muita diferença no preço pago pelo cereal, pelo milho. Nós vamos falar agora a respeito do Mato Grosso. Mato Grosso é o maior produtor de milho no país, produz em primeira safra um volume bem pequeno, mas nas 16, 17 deve chegar a 222 mil toneladas. Por outro lado, em relação à segunda safra, essa marca vai chegar a quase 23 milhões de toneladas, e é o que a Agricultura BR mostra agora o maior produtor e essa realidade que se tem para os impactos, tanto de produção, de produtividade, e a área que foi ou que está sendo ocupada com milho a partir de agora na segunda safra nacional e no Mato Grosso. Você acompanha comigo primeiro os dados de produção Mato Grosso, as expectativas para 16, 17, comparados com a campanha passada. A safra de 15, 16 teve uma produção de 15 milhões e 270 mil toneladas, produção que foi extremamente prejudicada por fatores climáticos que acabaram derrubando a produção mato-grossense. Por outro lado, na temporada 16, 17, esses números devem chegar a 23 milhões e 190 mil toneladas. São quase 23 milhões de toneladas que devem ser produzidas em segunda safra e 222 mil toneladas produzidas em primeiro. Um volume bem pequeno na primeira safra mato-grossense, mas um grande volume na segunda safra, chegando próximo a esses 23 milhões de toneladas. É muito milho que deve sair do estado do Mato Grosso. Esse milho do Mato Grosso, com um volume muito maior, ele se deve principalmente a uma expectativa de produtividade muito superior à campanha da temporada 15, 16. A temporada 15, 16 foi muito prejudicada pelos fatores climáticos, a falta de chuva, outros problemas que ocorreram no Mato Grosso, que fez com que essa produtividade ficasse muito abaixo. Então, o primeiro elemento que faz com que se acredite que o Mato Grosso sozinho produza na temporada 16, 17, mais de 23 milhões de toneladas de milho, é o aumento da produtividade que você confere comigo. Produtividade que é muito maior para a temporada 16, 17, comparado à temporada passada, 15, 16, 66,65 sacas por hectare. Veja a diferença. A diferença chega a quase 30 sacas por hectare. Na média, a temporada 16, 17 deve render 94,65 sacas por hectare. É a média do Mato Grosso. Aqui temos aí, na média, uma diferença de quase 30 sacas. Evidentemente, há municípios, regiões em Mato Grosso que vão produzir mais de 120 sacas por hectare. Entretanto, nós temos aqui a média estadual chegando a 94,65, de acordo com a visão da Conab, quase 30 sacas a mais do que aquilo que foi tido como produtividade na temporada passada. A área aumenta? Sim, aumenta. Mas aumenta pouco. Não dá para colocar na responsabilidade de uma área um pouquinho maior essa produção muito superior do Mato Grosso. Realmente, há uma recuperação para o Estado no que diz respeito à sua produtividade, que deve resultar em uma produção maior. Mas a área ocupada também aumenta. É o que nós mostramos nesse último gráfico para o Mato Grosso. A área de produção. Temporada 15, 16 foram 3,7 milhões de hectares. A 16, 17 deve ocupar 4,040 milhões de hectares. Então, aqui nós temos 290 mil hectares a mais entre a temporada passada e a temporada atual. 290 mil hectares, mais uma produtividade acima de 30 sacas do que aquilo que foi praticado na safra passada. Com isso, Mato Grosso alcançando mais de 23 milhões de toneladas na visão da estatal brasileira. A expectativa desse rendimento tão bom assim, tanto para o Mato Grosso quanto para a maioria dos estados produtores de milho do país, tem feito os valores pagos pela saca do cereal caírem por todo o território nacional. Se a gente lembrar ainda um pouco atrás, a gente lembra o ano de 2016, que teve quebra de safra, os valores da saca de milho alcançaram em meados do ano patamares recorde. Isso porque houve a quebra de safra no ano passado. Com os valores recuando nos dias atuais, em função dessa expectativa de uma safra boa, hoje em dia os valores já estão mais baixos em relação ao visto no início do ano de 2016. O Agricultura BR preparou para você gráficos que mostram o valor médio pago pela saca do milho nos três estados produtores do centro-oeste do país, no acumulado dos últimos 12 meses. Aí a gente vai rever a trajetória do valor da saca e observar como os preços agora vêm mais baixos em relação a um ano atrás. Veja que no dia 16 de janeiro de 2016, o valor médio pago pela saca no estado do Mato Grosso era de R$ 23. Lá no mês de maio já vinha para R$ 24 a saca, permanecendo neste patamar nos meses seguintes. A gente ainda assim viu valores alcançando patamares ainda maiores. Eu peço aqui para a produção corrigir um dado onde diz o mês de maio não é o valor de R$ 24, é R$ 37 a saca. Aí sim a gente vai ver que houve aquela elevação toda de preços para a saca do milho aqui no país, justamente quando houve a colheita da segunda safra e aí foi confirmada, portanto, uma produção muito menor do que o esperado. Vamos ver se a produção já tem os dados atualizados para a gente, pode me confirmar aqui no ponto, assim que tiver tudo ok. Bom, a gente vai trazer os dados daqui a pouquinho para você de casa, mas fica a informação então, essa evolução dos preços do milho no estado do Mato Grosso, no acumulado desses últimos 12 meses. Início do ano passado estava por volta de R$ 24 a saca, meados do ano subia para R$ 37, alcançando patamares históricos. E de lá em diante veio reduzindo. Valor médio pago pela saca no estado, portanto, nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2017, já está em R$ 22 a saca. O valor está mais de 4% mais baixo em relação ao visto em janeiro de 2016. A questão com milho em relação, a relação de produção, a oferta, aquilo que vai ter oferta e demandado para o cereal brasileiro. É por isso que é uma preocupação em relação aos dados de consumo interno da Conab, por exemplo, que ainda não enxerga uma situação de consumo como aquela da temporada 14 e 15. Ainda não enxerga uma relação de exportação também melhor para o Brasil. Porque se você tem esses dados, um dado que aponta para esses mais de 87 milhões de toneladas que a Conab está dizendo que o Brasil vai produzir, nós temos um mercado afogado em milho. Vai ter muito milho no Brasil mesmo e essa é uma situação que pode trazer muito mais pressão para os valores do milho. Eu vou mostrar agora o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem uma queda em um ano de mais de 26% para o preço praticado com o cereal. Essa situação chama muita atenção porque ela pode ficar muito pior no andamento do ano de 2017. Vai depender daquilo como que será utilizado o milho, tanto internamente quanto também nos embarques brasileiros. Então, olha aqui. Mato Grosso do Sul com queda de 26,47%. No dia 16 de fevereiro do ano passado, valor de R$ 34,00 a saca, valor médio no Mato Grosso do Sul. Em 4 de setembro, aí passou sete meses, nesses sete meses o preço foi bem mais alto também do milho em Mato Grosso do Sul. Mas no dia 4 de setembro caía para R$ 32,00. Em 5 de dezembro, agora faz pouco tempo, já recuava abaixo de R$ 30,00, vinha para R$ 28,50 a saca. Em 13 de janeiro estava em R$ 25,00 e agora 15 de fevereiro de 2017 se mantém em R$ 25,00. Até alguma estabilidade nos últimos 30 dias para o valor do milho no Mato Grosso do Sul, mas aí nós temos uma queda forte em um ano, vindo esse valor com um recuo de mais de 26%. E o pior, pode ter uma situação ainda mais brusca para esses estados produtores, assim que a colheita ou o resultado de segunda safra começar a ser confirmado e começar a ganhar mercado também. A gente dá uma olhadinha nos preços agora do milho, mas lá para frente para ver como que a saca do cereal tem sido negociada para entrega futura. É o mercado futuro do milho no Brasil, que a gente acompanha agora direto da BMF Bovespa. Veja que os contratos hoje vêm negativos, vêm caindo em relação ao fechamento de ontem. A posição de março é a que tem o maior volume, são R$ 2.600 agora e eles vêm a R$ 34,63 a saca. Essa posição vem com leve queda de 0,06% em relação ao fechamento do dia anterior. A posição de maio tem 1.510 contratos e essa cai com mais força, cai 1,23%, já negocia saca a R$ 32,00. E o milho para entrega em setembro vem cotado agora na BMF Bovespa a R$ 30,30. A posição perde 0,33% frente ao último ajuste. O assunto agora é milho e agora é o cenário internacional. Isso porque o Departamento de Agricultura norte-americano, lá na última quinta-feira, trazia nos seus números alguns dados que foram até vistos como positivos para o mercado. Pelo menos positivos em relação a ter um melhor posicionamento de preços ou fortalecimento de valores para o milho, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo. Para o cenário internacional, houve uma ligeira redução, uma pequena redução na expectativa de produção. Apesar que é uma produção estimada em mais de 1 bilhão e 15 milhões de toneladas de milho. Portanto, uma redução, mas nada que mude muito o cenário de uma produção enorme para a temporada 16, 17 de milho. Os estoques internacionais também caíram. Os estoques internacionais caíram cerca de 2 milhões de toneladas, o que é bom para os preços do milho para manterem alguma estabilidade. Em relação ao Brasil, por exemplo, o Departamento de Agricultura norte-americano não mudou nada. Manteve os mesmos dados que foram alterados em dezembro, quando os americanos subiram a expectativa brasileira de produção de milho de 83 milhões e 500 mil toneladas para 86,5, mas subiu também a expectativa de exportação de 25 milhões e 500 mil toneladas para 28 milhões de toneladas, que é um número muito importante para o país em relação a se forem confirmados, principalmente porque a da demanda a essa super oferta de milho que pode haver no Brasil na temporada atual. Em relação aos Estados Unidos, também teve alterações, ligeira alteração nos estoques norte-americanos, mas essa queda para os estoques norte-americanos era algo que era esperado desde janeiro. Não aconteceu em janeiro, acabou acontecendo em fevereiro, mas de uma maneira um pouco contida, pelo menos na visão dos operadores norte-americanos. Vamos rever então os dados para a produção de milho, para a exportação de milho em estoques norte-americanos, agora na Agricultura BR. Números do Departamento de Agricultura norte-americano é o que você confere comigo. Observe aqui a temporada 14-15, quando os Estados Unidos produziram 361 milhões e 90 mil toneladas do cereal. A 15-16 teve produção de 345 milhões e 510 mil toneladas. Em dezembro, para a temporada 16-17, foram estimados 386 milhões e 750 mil toneladas de milho. Em janeiro, caiu para 384 milhões e 780 mil toneladas do cereal. E é por conta desse número aqui, pode voltar aqui um pouquinho para o estúdio, por conta desse número aqui, quando caiu em janeiro, é que se esperava que o estoque também caísse junto. Entretanto, não foi o que aconteceu, mas aconteceu agora em fevereiro. Manteve-se o número, a expectativa que foi apresentada em janeiro, 384 milhões e 780 mil toneladas de milho de produção nos Estados Unidos, mas aí sim houve um recuo para a produção norte-americana de milho, para o estoque norte-americano de milho, já que teve esse recuo lá no mês de janeiro. Vamos seguir vendo os números, então. São os Estados Unidos em destaque, produção de milho, exportações e também os estoques. Confira agora comigo mais um dado. Nós temos esse gráfico aqui mostrando as exportações norte-americanas. Temporada 14-15, com exportação cravada em 47 milhões e 420 mil toneladas. Na 15-16, subiu quase um milhão de toneladas, 800 mil toneladas de alta, subiu para 48 milhões e 200 mil toneladas. Em dezembro, para a temporada 16-17, foi estimado 56 milhões e 520 mil toneladas. Em janeiro se repetiu o número e agora em fevereiro também. É por isso que não é esse o elemento que fez com que tivesse essa redução para os estoques de milho nos Estados Unidos. Redução que eu mostro agora. Ligeira redução para a temporada 16-17 em relação aos seus estoques. É o que eu apresento agora nesse próximo gráfico. Esse próximo gráfico mostra os estoques norte-americanos, que na temporada 14-15 eram de 43 milhões e 970 mil toneladas. Na 15-16, 44 milhões e 120 mil toneladas. Agora, em dezembro, para a temporada 16-17, eram estimados 61 milhões e 50 mil toneladas. Em janeiro, esse estoque caiu para 59 milhões e 820 mil toneladas. Caiu bastante os estoques norte-americanos. Em 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 250 mil toneladas, caiu entre dezembro e janeiro. Em fevereiro, se estimava já que fosse recuar esse estoque norte-americano, mas recuou menos do que o mercado esperava. Veio para 58 milhões e 930 mil toneladas, mais 900 mil toneladas a menos em estoques nos Estados Unidos, que é um grande estoque, continua sendo um estoque histórico para o milho norte-americano, mas é uma formação positiva em relação ao mercado, porque tem pouco menos de milho estocados nos Estados Unidos. Inclusive, foi esse dado aqui um dos principais percussores para que os estoques internacionais do cereal ficassem menores também, na visão do departamento norte-americano. E por falar em norte-americano, vamos saber agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago. É o que apresentamos agora, vem com recuo. Posição de março com queda de 0,13% a US$ 3,72 o bushel. Maio com queda de 0,19%, US$ 3,81 o bushel. Julho com recuo de 0,19% a US$ 3,87 o bushel. E a posição de setembro também com ligeira queda de 0,12%. Negócios em US$ 3,93 mais 25 por bushel. E no próximo bloco, o destaque fica por conta da cana-de-açúcar. Você vai ver como que está sendo esperada a safra no centro-sul e também no nordeste do país. Você vai ver ainda hoje como é que está a situação de colheita de soja em Sorriso no Mato Grosso. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Você não pode ficar de fora deste grande evento. Leilão Virtual Corte Leilo Sul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às oito e meia da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Corte Leilo Sul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às oito e meia da noite. Realização Leilo Sul. Transmissão Canal do Boi. Você passa boa parte do seu dia usando a internet? Gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam? Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30. E aos domingos bem cedinho, às sete da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conecte Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Agricultura BR de volta e o assunto de agora é cana-de-açúcar. E houve recuo na expectativa de produção, diária a ser colhida, produtividade, entre outros fatores, quando comparado àquilo que teve de resultado no ano de 2016 no centro-sul do país. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. A estimativa de janeiro do IBGE para a produção nacional de cana-de-açúcar em 2017 foi de 720 milhões de toneladas, queda de 1,2% frente ao ano anterior. A área plantada e a área acercolhida apresentam redução de 6,2% e 0,3%, respectivamente. O rendimento médio também foi estimado 0,9% menor que em 2016. Aqui em São Paulo, principal produtor e responsável por 54,5% do total nacional, a produção deve recuar 2,2% e alcançar 392 milhões de toneladas. A estimativa de área plantada ficou 9,5% menor, assim como o rendimento médio, que também teve queda de 2,2%. Apesar dos preços do açúcar e do etanol terem aumentado, as lavouras de cana vêm se adaptando à proibição da queima e mecanizando a colheita, o que tende a reduzir o replantio em áreas mais distantes e de difícil acesso. Gustavo D'Angelo para o SBA. Havia um consenso entre o setor sucro-alcooleiro até o final do ano de 2016 de que a safra 2017 de cana-de-açúcar do Brasil seria, sim, inferior à do ano passado. Mas o clima recente tem mudado esse cenário. Chuvas volumosas no centro-sul do país durante todo o mês de janeiro e também agora durante a primeira quinzena de fevereiro já impactam nos cálculos de alguns analistas. A consultoria da Atagro, que é especializada no setor sucro-alcooleiro aqui no país e em todo o mundo, elevou em mais de 1 milhão de toneladas a sua estimativa de moagem para a safra no mês passado, levando em consideração toda essa mudança climática positiva. Veja o que estimava o órgão no relatório anterior e os dados apresentados no mês de janeiro. Veja na coluna em verde que o órgão estimava uma safra entre 580 a 610 milhões de toneladas. Já os números de janeiro elevaram essa expectativa para 612 milhões de toneladas de cana moída no centro-sul do país. Caso esse novo número seja confirmado, aí a safra 2017-18 de cana, que entra em vigor no dia 1º de abril deste ano, será então maior do que a temporada 16-17, que foi de cerca de 606 milhões de toneladas. Resta agora saber se o clima daqui em diante vai continuar colaborando para a safra de cana no centro-sul. Quem fala sobre o assunto é a Nadiara Pereira. Neste ano, as expectativas para a safra de cana-de-açúcar são boas em partes do centro-sul do Brasil, porque a chuva tem se tornado bem regular em grande parte das áreas produtores e tem garantido bons índices de umidade no solo, principalmente aqui entre Paraná, partes do sudeste e centro-oeste. Apenas em Mato Grosso do Sul, algumas áreas estão em situação crítica por causa da irregularidade da chuva e o déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, a expectativa é que a chuva diminua um pouco, principalmente em partes do sul e do sudeste. Teremos a formação de um bloqueio atmosférico que vai deixar as chuvas mais concentradas sobre partes do Rio Grande do Sul e também na metade norte do país. Vai continuar chovendo bem, principalmente aqui entre Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e também interior de Goiás. Nas demais áreas produtoras de cana, a gente observa que as pancadas serão mais isoladas e alternadas com períodos maiores de tempo seco e quente. No decorrer do segundo período, entre os dias 20 e 24, agora do mês de fevereiro, a chuva continua de forma abrangente em boa parte do centro-sul, mas os maiores volumes seguem concentrados em Mato Grosso. Nos demais estados, a previsão é de baixos volumes de água, mas essa chuva ainda é suficiente para manter a umidade no solo naquelas áreas que já estão mais encharcadas. No terceiro período, a chuva vem com um pouco mais de força para as áreas produtoras de cana e, de uma forma geral, deve chover em todos os estados do centro-sul do país. Sobre as áreas produtoras aqui do estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros. Então, é uma chuva que mantém a umidade no solo. Entre Paraná e Mato Grosso do Sul, o volume será um pouco menor, mas isso não deve prejudicar aquelas áreas que já estão mais úmidas. Apenas em Mato Grosso do Sul é que é a situação um pouco mais complicada, porque o solo já está mais seco no centro-oeste do estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E enquanto a região centro-sul do país, que é responsável por 90% da produção de cana do Brasil, segue com chuvas favoráveis, o Nordeste, que representa os outros 10% restantes da produção nacional, enfrenta ainda muito déficit hídrico. De acordo com a Unida, que é a União Nordestina dos Produtores de Cana, as lavouras de cana da região já enfrentam seis anos seguidos de seca e os canaviais estão morrendo. Para esse ano de 2017, eles estimam uma quebra de 30% na safra em relação ao ano de 2016, sendo que algumas localidades podem sofrer perdas de até 70%. A expectativa é ruim, é pior ainda para os estados do Pernambuco e também de Alagoas, que são os que têm maior déficit hídrico e também são os maiores produtores de cana da região Nordeste do país. Olha, diante dessa situação, entidades ligadas ao setor nessa região do Brasil se unem para pedir ao governo medidas emergenciais para evitar que essa situação se repita nos próximos anos. Líderes estão reunidos nesta quarta-feira em Brasília para juntos elaborarem uma pauta única de reivindicação, pedindo ajuda, portanto, ao governo. Entre os assuntos que eles vão reivindicar está o pagamento do governo, a subvenção da cana e também a criação de um projeto hídrico para os próximos anos, através da construção de mini barragens que retenham a água quando houver período de chuva para que ela possa ser usada nos períodos de estiagem. A gente segue falando sobre o setor sucro-alcoleiro por aqui. Vamos agora aos preços do açúcar no Brasil, que no ano passado subiram muito em virtude do déficit mundial do produto. Nestes últimos meses, no entanto, os valores do açúcar já vêm recuando, mas ainda assim seguem patamares bem mais altos vistos em outras épocas do ano passado. A gente acompanha na tela agora o que mostra o CPEA em relação ao valor da saca negociada no Porto de Santos. Veja o preço oscilando, permanecendo entre os R$ 81 e R$ 82. Nessa terça-feira, 14 de fevereiro, o preço da saca fechou em R$ 81,75. No acumulado deste mês de fevereiro, os valores estão já quase 4% mais baixos em relação ao fechamento do mês de janeiro. A gente continua falando de açúcar, vamos agora acompanhar os negócios do produto na Bolsa de Nova Iorque, que é referência internacional para essa commodity. O preço do açúcar por lá também segue em patamares muito elevados em relação aos vistos um ano atrás, apesar do recuo acontecendo nesse último período, diante de uma melhor oferta do produto nessa futura temporada 17-18. Ainda assim, o patamar está bem alto. Vamos acompanhar então os negócios ao vivo, direto de Nova Iorque. Veja o açúcar hoje operando com alta autoexpressiva, com as posições de mais curto prazo, todas negociando a libra-peso do produto, acima de 20 centos de dólar. A posição de março vem a 20 centos mais 75, com alta de 1,36%. Maio opera com alta de 1,32, vindo negociada a 20 dólares 64 centos por libra-peso, 20 centos de dólar. Julho, 20 centos de dólar mais 34, com alta de 1,14%. E a posição de outubro subindo agora 0,99%, cotada a 20 centos de dólar mais 24 por libra-peso. Assim vem o açúcar hoje então na Bolsa de Nova Iorque. Música Música E no próximo bloco o assunto é café. Você vai ver que as estimativas para a safra 2017 do grão aqui no Brasil divergem em até 8 milhões de sacas. Aproveite para entrar em contato conosco. Nossa maneira de você entrar em contato são através das mídias sociais, Facebook, Twitter e ainda pelo nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Música Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas melore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 6733424113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Venha aí uma excelente oportunidade para seus negócios. Leilão virtual de corte vitrine Leilões. Oferta de vacas paridas, bois, bezerros e bezerras. Dia 15 de fevereiro, às 8h30 da noite. Mais uma seleção que vale a pena você conferir. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte vitrine Leilões. Dia 15 de fevereiro, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Você não pode ficar de fora deste grande evento. Leilão virtual corte Leilão Sul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual corte Leilão Sul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilão Sul. Transmissão Canal do Boi. Estamos de volta com informações para o Algodão. Para desânimo do setor, a reunião da Comissão Técnica de Biossegurança realizada entre os dias 8 e 9 de fevereiro, para provar novas tecnologias para o homem do campo aplicar nas suas lavouras, não avançou para a variedade de semente de algodão que estava na fila para ser aprovada. Essa variedade é o algodão GLT, disponibilizado pela Bayer. Essa nova tecnologia possui uma proteína que é resistente a dois herbicidas e também a algumas lagartas no campo. A nova reunião da CTN Bio para avaliar essa nova variedade vai acontecer entre os dias 8 e 9 de março. O setor espera, sim, que essa tecnologia seja aprovada para benefício dos cotonicultores, ainda no primeiro trimestre deste ano de 2017. A gente mostra para você agora, cotonicultor, como estão as cotações pelo Brasil. O assunto agora é café. A safra 2017 de café do Brasil é esperada para ser em um menor volume do que o Brasil colheu no ano de 2016. A colheita deve dar início nos próximos meses e essa expectativa de uma produção mais baixa já é fato, é consolidada. E essa queda acontece por dois motivos. Um, pela bienalidade negativa de 2017, uma vez que é característica da cultura aqui no Brasil alternar um ano de produção alta com produção baixa e também devido ao clima de 2016 que não permitiu com que os cafezais explorassem todo o seu potencial produtivo. Bom, essa expectativa de uma produção menor já é consolidada. Mas o que tem sido divergente no mercado são as estimativas em relação ao quanto o Brasil deve colher nos campos. Dados de órgãos oficiais e também de instituições ligadas ao setor divergem em até 8 milhões de sacas de 60 quilos do grão. A gente vai mostrar para você agora todos estes dados para ver a grande diferença que há entre as estimativas da safra do Brasil de café. Veja na cor em verde o que a Conab estima. Uma safra em torno de 44 a 48 milhões de sacas de café. Esse número está arredondado. Eu trago aqui especificamente o que a Conab estima. Uma safra entre 43 milhões e 650 mil a até 47 milhões e 510 mil sacas. O IBGE estima uma safra de 44 milhões e 770 mil sacas de 60 quilos. Aqui o gráfico é arredondado para 45 na cor em vermelho. A cooperativa Cocho Pé, por meio de sua assessoria de imprensa, divulga que estima uma safra entre 45 a 48 milhões de sacas. E já a Fundação Procafé estima, através do engenheiro agrônomo que trabalha na sua instituição, o José Brás Matiello, uma safra que deve chegar pouco a mais de 40 milhões de sacas. Então, entre estes números, a gente confere o quanto que a safra de café do Brasil ainda está indefinida, na opinião dos próprios envolvidos com o setor. Essas estimativas, essa incerteza contra a safra do Brasil mexe muito com o mercado, já que o Brasil é o maior produtor do grão no mundo, líder absoluto na produção, em especial, da variedade arábica. O mercado ainda está incerto, então, em relação à safra aqui do Brasil e os preços também. A gente acompanha agora o que mostra o CPI em relação ao valor pago pela saca do arábica no país nos últimos dias. Veja que há uma queda acentuada acontecendo por aqui. Veja que, nesta última terça-feira, o valor fechou a R$ 505,42, tomando como base o mercado de São Paulo. No acumulado do mês de fevereiro, os valores seguem em queda na comparação com o fechamento de janeiro. Essa queda aqui também acontece devido aos leilões realizados pela Conab a cada 15 dias para, justamente, colocar mais produto dos seus estoques públicos no mercado e, assim, fazer essa cotação do café, que tem sido considerada em patamar alto, cair para a indústria nacional. E quem tem caído também nas últimas semanas são os negócios na Bolsa de Nova York para o café arábica. Esses negócios vêm com forte pressão pelos operadores. Nesta última terça-feira, até esboçavam alguma recuperação, mas nada que tire daquela situação de R$ 1,40 até R$ 1,50 a libra-peso os contratos negociados no mais curto prazo. Vamos às posições, então. Temos aqui, hoje, mais um dia de recuperação, mas observe que continua tendo esse mesmo teto em relação aos negócios com café arábica. Posição de março com alta de 0,45%, R$ 1,44 a libra-peso. Maio, R$ 1,46 a libra-peso, alta de 0,51%. Julho, alta de 0,47%, R$ 1,48 a libra-peso. E setembro, elevação de 0,46% a R$ 1,51 por libra-peso, mais um dia de recuperação. Mas é importante lembrar que hoje também, essa quarta-feira, tem o dólar caindo muito no Brasil e o dólar que hoje já chegou a R$ 3,07, acaba que essa alta que você está vendo aqui apenas recompõe os valores em reais que eram praticados nesta última terça-feira. Vamos falar sobre o Café Conilon, porque o Ministério da Agricultura já estava com a decisão tomada já há muito tempo. Já tinha definido, por sim, se posicionar a favor de se importar café conilon de outros países, independente daquilo que outras instituições, governos e o produtor rural brasileiro tinham a dizer. Tanto é que mesmo depois de suspender, recuar e até pedir o levantamento que foi feito no Espírito Santo, que provam que são mais de 4 milhões de sacas no Brasil disponível de café conilon, ainda assim, na última sexta-feira, você sabe, o ministro Bairro Maggi enviou à Camex a indicação de que importa-se café conilon de outros países. Agora a Câmara, ela vai decidir pela importação ou não. A nossa equipe de reportagem conversou com o ministro que explicou o seu posicionamento. Depois do impasse do setor cafeiro e da indústria, por conta da importação de café robusta, o ministro da Agricultura, Bairro Maggi, fez o pedido à Câmara de Comércio Exterior pela importação do produto do Vietnã. Nós conversamos com ele sobre a decisão. Confira. Os estudos que a Conab mostra ao Ministério da Agricultura, sim, há a necessidade de suprimento de café para a indústria brasileira, pelo menos até a chegada dessa nova colheita e que vai até maio a importação. Nós pedimos à Camex uma liberação de importação de 250 mil sacas de café até o mês de maio, isso por mês, e nós subimos a tarifa, a tarifação do café arábica, que não será importado para 35% na Aletec. Então, é um movimento calculado para que nós não tenhamos a indústria de café, a indústria de café solúvel, que ela teria muita dificuldade de seguir adiante da forma como estava. Agora, a decisão do Ministério não significa a liberação da importação automática, significa que isso vai para a Camex, lá tem a presidência que é presente, tem Casa Civil, tem Relações Exteriores, tem MEDIC e outros organismos que fazem parte da Camex. Então, cabe só ao Ministério fazer o encaminhamento, eu já fiz isso na sexta-feira, e agora, quando marcarem a reunião na Camex, ela, o conjunto das pessoas que estão lá, é que vai decidir se podem fazer ou não. Raíssa Alomonte, para o SBA. Nós vamos para mais um rápido intervalo, você fique com a gente, porque na volta tem um vídeo de telespectador que mostra a chuva no oeste do Paraná. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo por lá também, já que teve chuva forte também no Paraná, daqui a pouco, no Agricultura BR. A decisão de comprar produtos de qualidade, que aumentem a produtividade e tornam o rebanho muito mais produtivo, é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Oh, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla, que mal chegou e está fazendo sucesso? Ah, é? Você já... quem é? Superium, a nova dupla da Orofino, Fipronil e Fluazoron. Superium é um ectoparasiticida de uso por on, com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior, solução superior, é superior. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às sete da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite? Mais carne? Isso é produtividade. As sementes Agromax, investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax, 0800-038-1005. Agromax, é ser boa, hein? Todos os domingos, às 20h, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10h às 13h, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão Virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10h às 13h, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Estamos de volta para destacar o quadro Agricultura BR Responde. A pergunta de hoje é sobre o clima e vem lá da região norte do estado do Paraná. Vamos ler na tela, então, você de casa acompanha com a gente o que o produtor Maurício Alvarenga Moreira, lá de Jundiaí do Sul, comenta. Ele falou o seguinte, chove muito aqui em Jundiaí do Sul, no norte do Paraná. Estas condições de chuva vão permanecer até quando? Temos soja para colher e não estamos conseguindo dar continuidade aos trabalhos no campo. Quem responde essa pergunta para você é Nadjara Pereira. Sobre o Paraná, chuvas têm sido regulares nesses últimos períodos, têm garantido bons índices de umidade no solo. Na hora que voltar aqui, eu faço um... Praticamente, todas as regiões encontram-se com índices de até 100%. Em alguns momentos, inclusive, o excesso de chuva tem sido um problema para as atividades no campo. No entanto, para os próximos períodos, há um alerta para irregularidade das chuvas e aumento das temperaturas. Isso pode voltar a provocar declínio da umidade no solo. Nos próximos dias, por exemplo, até o dia 19, agora do mês de fevereiro, a chuva se concentra mais sobre o leste paranaense. Aqui, sobre o norte, boa parte do meio oeste, previsão de pouca chuva. O tempo vai ficar bem mais seco e com altas temperaturas. No segundo período, até volta a chover de forma mais abrangente, mas o volume de água será baixo, especialmente aqui no norte e oeste do estado. E no terceiro período, que vai até o dia 1º, agora do mês de março, a situação não muda muito. A chuva continua um pouco mais frequente e volumosa no leste paranaense e nas demais regiões, neste período, são esperados volumes de até 15 milímetros. Então, é uma chuva que continua mantendo a umidade no solo, mas ainda não é aquela chuva de encharcar o solo, porque são pancadas alternadas com períodos de melhoria e também altas temperaturas. No decorrer do mês de março, a expectativa é que a chuva se concentre mais no extremo sul do Rio Grande do Sul e partes da metade norte do Paraná. Então, os volumes de água devem melhorar um pouco as condições aqui do norte paranaense, que é a região que deve ter mais irregularidade nos próximos 15 dias. Deve chover de 100 a 150 milímetros no decorrer do mês de março. Já em abril é que a chuva reduz um pouco mais. A chuva deve se concentrar mais ao sul da região sul e, no Paraná, a chuva atinge preferencialmente esta área de divisa com Santa Catarina. No norte paranaense, a previsão de chuvas abaixo da média para o mês de abril. E, em maio, a expectativa é de redução das chuvas em boa parte da região sul. Os volumes devem ser baixos nos três estados e, no Paraná, especialmente, esse volume de água ao longo de todo o mês deve variar de 25 até 50 milímetros. Hoje eu encerro aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do Tempo na Agricultura BR. Até lá! Tá aí, obrigado, Nadiar. Até amanhã no Agricultura BR. Maurício, que mandou a pergunta, ele, que é lá do interior do estado do Paraná, de Jundiaí do Sul, mandou imagens, nós conversamos com ele, ele mandou imagens também dessa situação lá das chuvas, o que ela tem feito lá na região dele. Pode colocar na tela, porque mostra o que o produtor rural tem enfrentado na região do estado do Paraná. Bastante chuva, isso tem causado transtornos, aí fica mais difícil você conseguir colocar as máquinas para trabalhar. Quantidade de água bastante alta, dificultando a atividade. Ele fez a imagem, provavelmente, de cima da picape e mostra o volume de águas após a chuva. Parou de chover, ele foi lá e fez ainda com muito volume, observe que há até velocidade na descida da água por conta da chuva mais intensa que cai sobre Jundiaí do Sul e região, atrapalhando o trabalho de colheita no estado do Paraná, pelo menos nesta região. Bom, Maurício, obrigada então pela participação aqui no Agricultura BR. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. E a Agricultura BR agora volta a falar de soja. Vamos saber como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago, que vinha perdendo hoje mais cedo. Vamos ver os dados aqui para a soja. Agora, recuperando, Juliana, informação importante para o produtor brasileiro. Posição de março com alta de 0,45% a 10 dólares, 49 centos o bushel. Posição de maio importante também aqui para o Brasil, onde está precificada a soja da América do Sul, 10 dólares e 60 centos o bushel, alta de 0,44%. Julho com elevação de 0,42% a 10 dólares, 10 dólares e 69 centos por bushel. Posição de agosto a 10 dólares e 65 centos por bushel, elevação de 0,28%. Assim, vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Observe que, neste momento, nós temos praticamente os maiores, os mais altos valores de negociação no dia de hoje. Nesse momento, já que ficou quase o tempo todo em queda a soja em Chicago nesta quarta-feira, nesse momento, temos se invertendo nesse cenário e soja em elevação em Chicago, informação positiva para o produtor brasileiro. Com outro fator que, dessa vez, não está tão positivo para o produtor, é o dólar aqui no Brasil. Moeda norte-americana vem em queda, influenciada pela boa imagem que a política do Brasil tem passado ao exterior, no que diz respeito a colocar ordem na casa e também a expectativa de entrada de recursos aqui no país. Ontem, o dólar fechava a R$ 3,09, menor cotação desde julho de 2015. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então, com o dólar comercial. Uau, o dólar cai mais de 1%, vem a R$ 3,06, mais 4% no Brasil. O dólar segue caindo com muita força, mesmo com o Banco Central intervindo, colocando o dólar para a venda futura para conter essa queda. Moeda norte-americana, portanto, R$ 1,06% de baixa, cotada agora a R$ 3,06. Essa informação é muito negativa. O dólar hoje já tinha arrasado mais fundo, a R$ 3,07, agora já vem a R$ 3,06. Mas, por outro lado, o produtor continua trabalhando, a chuva atrapalha no Paraná, atrapalha no Mato Grosso também, como você já viu na edição da Agricultura BR, mas a colheita avança, principalmente na região de Sorriso. É o que nos informa os amigos do Sindicato Rural, que fazem, elaboram o seu próprio levantamento e que a Agricultura BR apresenta agora para todo o Brasil, o Sindicato Rural de Sorriso, trazendo aqui os dados que foram divulgados pela instituição. Produção de soja em Sorriso com a colheita alcançando 80,75% neste momento. Produtividade média em Sorriso em 57,5 sacas. 57 sacas e meia por hectare, ela é maior. Ela é maior do que a média matogrossense, que fica abaixo de 55 sacas por hectare. Na mesma região, o Sindicato Rural de Ipiranga também traz os seus dados. Rapidamente, vamos saber como é que anda a colheita. Sim, Sorriso está em mais de 80%, em Piranga também vem muito adiantado, chega a 73,4%. Produtividade média de 57,3 sacas por hectare, também bem adiantado o Sindicato de Ipiranga, apesar da chuva, apesar de alguns percalços que acontecem. Ainda assim, tanto Ipiranga quanto também Sorriso, vem bem adiantado no processo de colheita. Bom, essa edição, Fabiano, vai ficando por aqui. Não se esqueça que às 5h20 da tarde tem a terceira edição com o resumo do dia melhor do agronegócio do Brasil e do mundo. Obrigada pela companhia e até lá. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Obrigado. Obrigada.